Durante o programa de hoje, vamos mostrar como aproveitar todas as partes do Jerimum com receitas fáceis e deliciosas. Então vamos à primeira dica! Agora nós vamos começar a nossa carne de sol acebolada com cubos de abóbora. Primeiro você vai colocar a manteiga da terra. Aqui na carne, nós vamos colocar duas colheres de sopa, certo? Nós vamos colocar a cebola roxa. Quando você sentir que o aroma já está subindo, aí é hora de você colocar a carne. De charque, que já foi dessalgada, cozida e desfiada. Dá uma boa refogada. A mesma dica, quando o cheiro estiver exalando. Porque essa cebola não é para ficar cozida. É para você sentir ainda o gostinho da cebola, um pouquinho al dente. Agora você vai colocar, o Jerimum em cubo já foi cozido, cubos menores. Você deixa para você colocar por último mesmo, quando você sentir aquele cheiro. Por quê? Para ele não se desmanchar. E além do mais, o sabor fica harmonioso. Por quê? Porque a carne de charque tem um sabor muito forte. E o Jerimum adocicado vai dar uma combinada, uma harmonizada de sabores aqui, nessa sua carne de charque. E aí E aí Amém.